Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui responder perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram Falei que ia fazer um vídeo, né, respondendo qualquer tipo de pergunta, então assim, tava super aberto Vocês podiam mandar coisa desde a faculdade até, sei lá, qual a minha bebida preferida, talvez Podia ser que eu respondi aqui pra vocês, inclusive não tenho a minha bebida preferida porque eu sou bem indecisa Mas eu quero agradecer a vocês que mandaram a mensagem e caso sua mensagem não apareça aqui Eu posso fazer outros vídeos respondendo, então deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem ver uma parte 2 desse vídeo de perguntas e respostas Então vamos começar logo pra esse vídeo não ficar muito grande Mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like pra mim E compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vai gostar aqui do canal, vai gostar dos conteúdos que eu produzo Então vamos começar, vamos começar porque eu estou animada, estou louca pra me responder as perguntas que vocês mandaram Primeira pergunta foi da Mariana, Mariana pediu pra eu não mostrar ela e eu não vou mostrar Mas beijo, Mariana, muito obrigada pela sua pergunta Qual o batom nude marronzinho preferido da MAC? Então, eu tenho dois batons preferidos da MAC Tem um que eu não levo pra todos os lugares, que é tipo, é favorito, mas assim, não é tão favorito Que é esse aqui, que é o Weir, nunca sei falar direito esse nome, mas tudo bem É o batom que ficou super conhecido porque a Kylie Jenner usava, então assim, quase sempre tá esgotado E o outro que sempre fica dentro da minha bolsa porque é meu batom, assim, coringa, favorito da vida Que... não, não, não é esse, tem outro aqui Jesus, eu tô achando todos os batons dentro dessa bolsa, menos o batom que eu quero mostrar pra vocês Meu batom favorito e que eu uso pra todos os lugares e sabe quando você não quer pensar muito e tipo, é a primeira opção sempre É o Twig, ele não é um nude, ele é um meio rosinha queimado Mas eu acho que ele fica bonito com todas as maquiagens que eu uso, então é meu batom, assim, coringa A próxima pergunta foi a Nájila que mandou, ela mandou várias perguntas, então eu vou responder aqui Qual lugar que você sonha em visitar e qual lugar você amaria voltar e por quê? Então, eu sonho muito em visitar muitos lugares Eu tenho tipo, meu ranking de desejos, sabe, de lugares que eu quero conhecer Eu consigo pensar aqui, Nova York, Grécia e outro que eu quero muito conhecer é Cuba E ela perguntou pra qual lugar você amaria voltar, gente, amaria voltar pra todos os lugares que eu voltei Inclusive, arroba Deus me leva pra algum desses lugares Mas eu amaria voltar pra Itália, muito, muito, muito Acho que foi um dos lugares que eu mais amei, assim, de todos de visitar É um lugar tão incrível, tão mágico Eu fiquei, tipo, chocada de eu estar ali, sabe? Quando você não acredita que aquilo dali tá acontecendo Então, acho que... acho ou não, tenho certeza que Itália seria o país, assim, que eu voltaria E ela perguntou também como você se inspira pra se arrumar, montar o look na hora Acho todos lindos Obrigada, Nájila Eu gosto muito do estilo da look Ele sempre me dá muitas bases, assim, de inspiração, muitas referências Eu gosto muito também do estilo da Virrocha Eu sempre dou uma olhadinha em alguma peça, assim, tipo, ah, não sei, não quero usar ela da mesma forma Eu vou lá e dou alguma olhada Mas eu gosto muito de ver as produções que as pessoas fazem De ver os street styles das temporadas de moda Porque você pega um pouquinho daquilo Basicamente isso É tipo um mix de tudo, meio louco Eu gosto muito de moda Eu gosto muito de ver referências de moda Então eu acho que eu vou pegando e vou tentando adaptar no meu estilo, sabe? Coisas que eu sei que eu vou gostar, que eu vou me sentir bem, que eu vou me sentir confortável Mas muito obrigada pelo elogio Eu gosto muito de falar de moda Então eu fico feliz que vocês tenham gostado também dos conteúdos que eu produzo aqui A Bruna perguntou Qual os seus perfumes preferidos? É Good Girl, da Carolina Herrera Eu sou apaixonada nesse perfume Tipo, eu amo, de verdade E aquele perfume que quando acabar eu vou correndo comprar É o Good Girl Eu gosto muito também do Pozion, da Dior Ah, eu amo um que é da Givenchy Chama Live Irresistable Ele é muito maravilhoso Eu gosto de perfume mais docinho Não tão doce, mas eu gosto de perfume doce A Camila Elaine perguntou Qual faculdade você faz? Eu faço faculdade de jornalismo Estou no quarto período Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre a minha jornada de jornalismo aí Há algum tempinho A Lufreitas2908 mandou Diga pelo menos três youtubers que você gosta muito Três youtubers que eu gosto muito Primeira de todas, com certeza, Nina Secrets Ela é incrível, o conteúdo dela é incrível E admiro muito ela também como influenciadora Como youtuber Desde, tipo, que eu acompanho ela Isso deve ter mais ou menos uns cinco anos Só pode falar três, né? Então, pera Lu Ferreira Gosto muito da qualidade do canal dela Eu acho que é, tipo, impecável Mas gosto muito também do canal da Dani Note Que é de viagem Que tem uns vlogs incríveis E também é de culinária Mi, qual o conteúdo que você gosta de consumir no YouTube? Manda beijo Beijo, Pamela E tá bem do lado da pergunta dos três youtubers Conteúdo que eu gosto de consumir aqui Já falei um pouco, né? Mas eu gosto muito de consumir beleza Eu acho que é, tipo, a principal coisa Gosto muito de assistir, tipo, esse tipo de canal de discussão, sabe? Não de discussão de briga, mas de discussão de opinião De pessoas que falam sobre temas importantes Que eu acho, que eu considero importantes Viagem Amo ver vídeos de viagem Amo ver vlogs, assim Deixa eu ver Eu gosto muito de canal de culinária E o meu Facebook é só Tastemade E um outro lá que agora que eu descobri Que dá coisa de culinária também Eu sou louca que eu tô com coisa de culinária Pergunta se eu faço alguma coisa A Ia Amaral mandou Pretende ou tem vontade de morar fora do país? Então, gente Depois do intercâmbio Eu acho que eu tenho vontade Mas eu tenho vontade de encontrar algum lugar Seja a minha cara, sabe? Sou uma pessoa que eu gosto muito dessa vibe do Rio Que é meio cosmopolitan Só que também com um pouco de natureza Então, tipo assim Se eu quiser ir pra natureza A natureza tá aqui Mas também se eu não quiser ir pra natureza E quiser ficar uma coisa bem cidade O Rio de Janeiro é muito cidade Então eu sou uma pessoa meio que assim Então eu quero encontrar algum lugar Que fosse muito eu, sabe? Que eu me identificasse muito A Yasmin Gemenezes Ela sempre tá por aqui Beijo Yasmin Ela perguntou Mi, como surgiu a ideia de criar o canal? Adoro você É... Então Tinha muita vontade de falar também Porque eu comecei a me interessar muito Pelo campo da beleza E o campo da beleza Não era tão forte Quanto é hoje em dia Então não eram todas as pessoas Que queriam conversar sobre beleza, sabe? Ou que se interessavam Pelo menos as minhas amigas Elas estavam muito mais ligadas em moda Do que necessariamente em beleza E eu queria muito dar dica Eu queria muito compartilhar as coisas Que eu tava aprendendo E também Eu queria muito ter essa troca Então Foi basicamente por isso Porque eu queria muito conversar com as pessoas Então Vocês estando aqui conversando comigo É uma coisa que faz muito feliz Muito, muito mesmo Amo conversar sobre todos os assuntos Eu também gosto muito de falar Acho que vocês perceberam isso Mas Não foi tão fácil assim Eu fiquei dois, três anos Enrolando pra criar um canal Eu criei um blog Eu escrevia Porque eu gosto muito de escrever E dava dicas por lá Mas Eu tinha muito medo Do que as pessoas iam pensar No meu colégio Do que as pessoas iam falar De mim na escola De tipo Nossa, o garoto tá fazendo vídeo Pro YouTube E assim Não vai nessa Sério Todas as pessoas que vêm me perguntar Mia, eu tenho vergonha Mia, não sei Eu quero criar um canal Mas não sei Crie o canal Se joga O máximo que vai acontecer Você não gostar Excluir o vídeo E Ok, sabe? Faz o que você tem vontade Não fica se limitando Porque os outros vão pensar Então imagina Se eu não tivesse criado o canal Ah, teve uma que perguntou aqui Que eu gostei muito dessa pergunta Ana339 Nogueira Perguntou Gosta de funk? As pessoas acham que eu não gosto de funk Por quê, gente? Meu Spotify A primeira lista deve ser, sei lá Funk Brasil Segundo top Brasil E a terceira vem Charly Brown Vem Oasis Vem O que mais? Vem Henrique Juliano Amo também pagode Ninguém me perguntou Mas tô aqui dizendo Sério Eu amo Acho que todos os ritmos Eu só não gosto Arroba Felipe Meu namorado Eu só não gosto de hop Que é tipo Muito gritado Só grito Que você não consegue entender Me perguntaram também aqui Se eu pretendo casar Arroba Felipe Olha só essa pergunta Gente, pra ser muito sincera com vocês Eu nunca pensei em casar Antes de começar a namorar Eu não pensava Eu achava que Hum Mas hoje em dia eu tenho muita vontade Não agora Bota aí uns oito anos Seis anos, né? Porque ainda precisamos de dinheiro Que no caso não temos Não tenho dinheiro nem pra comprar coxinha Que de ir a casar Então Mas vontade tem Vontade, né? Vontade tem pra ir pra Itália Tem pra um monte de coisa Perguntaram muito aqui Se eu gosto de ler E qual o meu gênero preferido Então Eu gosto muito, muito, muito De ler O que eu tenho gostado muito de ler São livros sobre negócios Sobre business Sobre pessoas empreendedoras, sabe? Eu fiquei com vontade de espirrar agora Gente, tem muita pergunta Famosa Tem muita pergunta Mas é que eu quero responder toda Isso aqui Vai ficar muito grande o vídeo Bia Luquece perguntou O que você está achando da faculdade? Eu não sei se eu já falei isso aqui pra vocês também Mas Eu tinha super preconceito com jornalismo Não com a profissão em si Mas de tipo Eu nunca me enxergava fazendo jornalismo Minha mãe falava pra mim Mulher, a pessoa não faz jornalismo Eu ficava Eu desprezava Porque eu achava que não tinha nada a ver comigo Viajei Fui estudar em outro lugar E percebi que o meu lugar É no jornalismo Não necessariamente Tipo Ir lá e ser a nova Fátima Bernardes Ir lá e ficar escrevendo na redação Mas no âmbito geral, sabe? Eu acho que eu carrego muito dos valores do jornalismo Que é um valor muito de prestação de serviço De olhar pra sociedade Eu tenho muito isso comigo Então eu me encontrei muito Tanto desse lado E tanto de amar fazer todas as coisas Que eu aprendo na faculdade Desde telejornalismo Até escrever Até mexer em mídias Então não tenha preconceito com a faculdade E com outras faculdades Eu não sei assim Engenharia, engenharia Eu tenho preconceito pra continuar tendo Porque no caso Não entendemos de números por aqui E é isso, gente Tentei responder o máximo de perguntinhas aqui Que eu consegui Mas se vocês quiserem que eu faça a parte 2 desse vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar responder vocês Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra você acompanhar E sempre ficar por dentro de todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá